Olá pessoal, tudo bem com você? Está vendo essa pergunta aí? Olha aí, ó Oi, tenho um sítio com 5 hectares Qual máquina eu devo comprar? Vou responder para você São essas e muitas outras perguntas que me fazem a cada instante aqui no nosso canal Sítio Terra Viva Olha só, se você quiser trabalhar com a enxada rotativa essa roçadeira aqui, eu indico ela muito para você Nós temos ela aqui na promoção da Blackfly de Dezembro Olha só que máquina Olha a enxada rotativa aí para você Está trabalhando, eu estou coroando um pezinho de coco aqui A terra está durinha, ela está meio compactada E o negócio está indo, olha Qual máquina você deve comprar? Olha, pode ser ela costal ou pode ser lateral Você tem que se preocupar muito com os implementos, né? Com os implementos Para enxada, essa costal ela trabalha Mas a lateral também trabalha Olha, que maravilha Que maravilha Você é obrigado a ter uma ferramenta dessa no seu sítio E aqui ao longo desse vídeo Que deve demorar uns 4, 5 minutos Eu vou mostrar outras ferramentas para você A máquina não importa muito O que importa é Sim, a qualidade da máquina importa Mas modelo, essas coisas não importam tanto Olha aqui Aqui eu estou com uma laminazinha de 3 pontas Triturando mesmo aqui o mato Para mim poder plantar Olha só Veja só Eu estou encostando ela no chão Acabou uma, coloca a outra Entendeu? Olha Dá para fazer um trabalho extraordinário Lâmina Para você preparar o terreno Para você plantar E a máquina vai com essa lâmina também Está certo? Você querendo costal Tem a costal Querendo lateral Tem a lateral Hoje nós trabalhamos com a máquina Da marca Touro 52 cilindradas Tanto a costal Como a lateral Vai com todos esses implementos E eu estou com uma promoção agora Que vai com tudo isso Que eu estou mostrando no vídeo Aqui para você Por um preço muito em conta Olha só Aí se você também Se você quer Às vezes você tem um matinho mais alto Você quer fazer um trabalho mais rápido Você pode usar a inchada circular Olha só Que top de linha Aqui eu estou carpindo também Só que eu não estou fazendo aquele processo De cultivar Essa inchada aqui Ela é melhor para o mato mais alto Agora para mexer a terra Tudo ali A inchada rotativa é melhor Agora para você Só tirar o mato aqui E não mexer na terra Essa aqui vai mais rápido Mas todas as Todas as duas Faz trabalho aí De 5 ou 6 pessoas Fazendo na inchada manual Ela faz com essa máquina aqui E é super econômica Olha que coisa Maravilhosa Que nós temos aqui para você Daqui a pouco Eu vou te falar o preço De tudo isso aqui Nossa Maravilha Nesse mês de dezembro Se você Que está entrando agora Se você Não comprar uma máquina dessa Você não vai comprar mais Porque o preço Está ótimo Mas você fala assim Não Eu não quero nem Cultivar a terra Por enquanto Eu não quero nem Estar triturando ali O mato Limpando tudo Para poder plantar Eu não quero nem Fazer esse trabalho De limpeza Com a inchada circular Mas eu quero esse implemento Porque daqui a uns dias Eu vou estar plantando Mas eu só quero Podar uma graminha Olha aí o que eu tenho Para você Também Vai tudo isso Em uma só máquina Em uma só máquina A marca Touro Resistente Aguenta mesmo O trabalho profissional Entendeu Pode trabalhar Quantas horas 8 horas por dia Tranquilamente Peça Encontra onde Em todo canto Motor Quantas cilindradas 52 Gasolina Óleo Dois tempos 2.5 em HP Super potente Mas e essa marca Touro Ela é equivalente A qual máquina Ela é É a mesma Toyama É a mesma Vulcã É o mesmo produto Só que a Vulcã Quem vende É a marca Da Vulcã E a Touro Quem vende É a Touro A Toyama Quem vende É a Toyama E a Touro Quem vende É a Touro E como eu tenho Parceria com a Touro A marca que eu apresento Para você É a Touro Mas manutenção Você pode fazer Em qualquer uma Delas aí Fechado Simples Para você montar Mandamos seu produto Para qualquer parte Do Brasil Agora a cocada É essa aqui Agora o docinho De coco É esse 990 Apenas 990 A nossa máquina Na promoção Blackfly Dezembro Tá ok Não deixe De entrar em contato Agora mesmo E adquirir A sua máquina Super profissional Eu e minha equipe Estamos aqui Aguardando O seu contato Música Música Se inscreva. 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 Se inscreva.